E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês um top 10 ágeis que poderiam vencer esse vírus aí. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, eu vou deixar aqui claro que eu não posso usar o termo, né? Eu tenho que falar outra palavra por causa que o YouTube é meio chato com isso, ele pode reivindicar o vídeo. Então eu vou usar outras palavras pra se referir ao que eu quero dizer. E claro galera, o negócio é sério, então vamos passar álcool gel, né? Se prevenir aí, usar máscara, todas essas coisas. Tá entendendo, velho? Então vamos lá, lembrando que não é ordem decrescente ou de pior pro melhor. Não, é só ordem aleatória aqui. Então vamos lá, massa cinzenta. Esse é óbvio por causa da super inteligência, né? Foi revelado ser mais inteligente que o artrópodo, né? Mesmo que os feitos do artrópodo se mostrem mais inteligentes que o do massa cinzenta. Só que os galvanianos em si, eles mostraram ter efeitos mais inteligentes do que o do cérebro crustacianos. Então uma mão lava a outra e é assim, é justificado até porque foi confirmado, né? Que o massa cinzenta é mais inteligente que o artrópodo. Só que assim, pro massa cinzenta ajudar a combater esse conorra-virus aí, ele precisaria de ajuda, de especialista. Eu acho que pra desenvolver uma cura precisaria sim. Por quê? Por causa que não só ele, mas todo alien do Ben tem uma fração do DNA humano, né? Do Ben. Isso foi revelado pelo Duncan Roleal, tá ligado? Um dos criadores aí, Man of Age. E ainda mais uma cinza de que ele tem a fraqueza de que a personalidade do Ben influencia na inteligência dele. Porque ele diz lá uma coisa bem inteligentona e tal. E aí o Ben, a parte do Ben não entende, entendeu? E isso torna ele um pouco enlazado, tá ligado? Diferente de quem? Do próximo da lista, o artrópode. Isso mesmo, que o artrópode ele não tem essa fraqueza. Ele tem a sua própria personalidade, a arrogância. Então ele não tem a fraqueza do massa cinzenta, né? Ele poderia usar a inteligência dele lá e tal, pra pensar numa cura lá. Também usar os poderes de eletrocinese, eletromagnetismo. Porque ele já conseguiu levantar um trem só com isso. Então imagina umas coisinhas, né? Tipo umas maquinazinhas lá pra criar uma cura e tal. Então, estaria assim pra ele ajudar, até porque... Vocês querem uma prova verídica de que o massa cinzenta e o artrópode poderiam vencer esse Konoha vírus? Tipo, o massa cinzenta é mais inteligente que o artrópode. Isso é fato. Olha aqui a média do QI humano. Agora o maior QI humano. E agora o QI do artrópode. Foi mostrado na série. Então, eu preciso falar mais alguma coisa. O miserável é um gênio! Podrão. Esse é um caso parecido com o do massa cinzenta. Por causa que o podrão, ele tem uma super inteligência. Só que a parte do bem, a personalidade do bem, não entende o que ele fala. Só que, diferente do massa cinzenta que usa apenas a sua inteligência, o podrão pode usar os gases. Entendeu? Então, ele pode sim usar a inteligência dele e depois criar os gases lá. Pode criar um gás pra tornar, pelo menos, uma cidade imune à doença. Ou até mesmo um gás pra eliminar a doença de vez. Levando em conta que ele foi capaz de criar um feromônio que atraia Tocuxa. Tocuxa é uma raça rara. É uma espécie rara. E ainda era um Tocuxa mutante. E ele conseguiu, mesmo assim, criar o feromônio pra atrair eles. Então, no caso, ele poderia sim desenvolver um gás que ajudaria a vencer esse vírus. Só que o problema era espalhar globalmente. Só que, pelo menos, começando por uma cidade, depois indo pra outra, já serviria de grande ajuda. O Ultra-T, que seria um alien bem útil aí nessa situação, porque foi mostrado que os mecamossos galvânicos são organismos que podem se reconstituir. Eles podem se reconstituir até mesmo um planeta. Eles fizeram esse universo, já que reconstituiriam o seu planeta, Galvan B. Que, na verdade, é um satélite, né? Um satélite de Galvan Prime. E até mesmo, tem gente que até teoriza que no reboot, aquela mancha roxa que aparece na Terra, no trailer, né? São os mecamossos galvânicos que estão reconstituindo ali o planeta Terra por alguma coisa que aconteceu. Então, levando em conta isso, somado ao fato de que o Ultra-T, ele pode se incrementar em máquinas e atualizá-las, né? Já que ele foi capaz de o quê? De incrementar também em seres vivos, como um ser vivo temporal, que não é um contratempo. E um ser vivo que possui nanitos como o Rex, ele poderia muito bem atualizar ali umas máquinas, incrementar, pra ajudar a desenvolver uma vacina e ajudar lá os cientistas, entendeu? Levando em conta que, em alta, uma risada, ele conseguiu fazer uma máquina com bolas infinitas. Então, isso ajudaria muito. Além do fato de que ele não necessariamente precisa se incrementar numa coisa eletrônica. No episódio da aliança, ele conseguiu se incrementar naqueles negócios de academia. Então, esse seria aí um alien bem útil o Ultra-T. O Diabreto é outro que ajudaria no quesito máquinas, já que ele tem uma velocidade incrível pra criar máquinas, levando em conta que, em rituais de noivado, ele demorou segundos pra construir a TenSpeed, que é uma moto que tem uma tecnologia embutida muito avançada, já que faz um momento que o Ben usou ela, né? Tava dirigindo lá nela, ela já escaneou ele, já criou um traje lá. Então, é tecnologia muito avançada. E o Diabreto poderia ajudar, sim, a criar uma máquina pra desenvolver uma cura e tal. Só que é aquele negócio, ele tem a peça do lado dele. Então, pode ser que, na hora que o cientista estivesse lá desenvolvendo um negócio com a ajuda da máquina, o Diabreto ia lá e quebrava a máquina, né? Só que ia ser questão de segura pra ele reconstruir outra. O importante é que o Diabreto ajudaria, sim. O Contratempo é outro óbvio, porque ele poderia voltar no tempo e impedir que o Conor Rebril se espalhasse, levando em conta que o Maltront tinha o plano de voltar no tempo e fazer, e criar o universo dele, a imagem dele e tal. Então, o Contratempo poderia fazer isso, só que é aquele negócio, o efeito Sotobro, né? Poderia atrapalhar, já que um agente temporal poderia intervir como o Ion, e ia chegar lá, né? Todo vilãozão, você não vai fazer isso. Aí, tem uma luta lá, Contratempo vs Ion. Aí, o Contratempo iria ganhar do Ion e impedir que o vírus se espalhasse, né? Vamos agora pras fusões. Vamos fazer como o Ultra Diabreto poderia vencer o Conor Rebril, já que, como eu disse, o Ultra T poderia vencer, e o Diabreto também. Então, a fusão deles poderia vencer mais fácil ainda, né? Mais rápido ainda, já que o Ultra Diabreto conseguiu construir facilmente em uma moto temporal, né? Tá ligado? Uma moto temporal. Então, isso dá o mérito suficiente pra ele conseguir desenvolver uma máquina muito mais rápida pra conseguir combater esse vírus. Também temos o Tecnobobo Clockwork, né? Já que eu falei que o Ultra T poderia combater, e o Contratempo também. A fusão deles dois facilitaria muito mais. Já que, a parte em Mechalmorph Galvânica aprimora os poderes temporais do Contratempo, e também outras habilidades, como velocidade e tudo. Então, ele faria mesmo o Contratempo, só que com mais facilidade. Já que, ele ia voltar no tempo, o Ion ia tentar impedir ele. E aquele negócio, Contratempo normal, o Ion poderia derrotar ele, né? Porque o Contratempo não tem muita defesa. Só que, dependendo da situação, o Contratempo poderia dar um jeito de derrotar o Ion. Mas o Tecnobobo Clockwork, já que os poderes dele são mais aprimorados, ele teria mais facilidade de derrotar o Ion e fazer o mesmo Gol Contratempo, né? Voltar no tempo e impedir que o vírus se espalhasse. Antes de continuar a lista, galera, eu pensei numa coisa aqui. O Ben, ele já pegou resfriado e tal. Assim, eu sei que não é um simples resfriado, que nem certas pessoas com histórico de atleta pensam. Mas, o Ben pegou resfriado e os aliens dele ficaram com resfriado, né? Assim, eu sei que os sintomas foram diferentes para os aliens. Então, se o Ben pegasse o Conorra Vírus, os aliens também teriam a doença. Só que os sintomas viriam diferentes, entendeu? E isso serve para a gente que pensa que aliens com poder de regeneração poderiam vencer o vírus, né? Porque eles só se regenerar para vencer os sintomas do C-vírus. Só que não é assim que funciona, porque os sintomas para os aliens poderiam vir diferentes. Por exemplo, o Fogo Fato, ele não poderia se regenerar por causa dos sintomas lá, que poderiam impedir isso, entendeu? Então, é só uma observação aqui que eu quis fazer. O Atômico X poderia vencer o C-vírus, já que, assim, ele não é mais poderoso que o Alien X, viu? Ele é só como se fosse um Atômico com poderes cósmicos, entendeu? Mas ele não é mais forte que o Alien X, não, já que a partir do momento que ele não tem Bélicos e Serena, ele já fica mais fraco. Só que ele tem poderes como teletransporte, né? Os raios dele cósmicos e tal, tem uma força muito maior que a do Atômico. Então, ele poderia ajudar, assim, né? O Derek até revelou que ele pode converter as coisas em átomos, entendeu? Então, eu daria pra usar todos esses poderes, essas artimanhas, teletransporte, falar com cientista, reduzir as coisas em átomos, reconstituir, entendeu? Então, eu daria pra ajudar. E, por último, Alien X. Cara, o humano conseguiu reconstruir o universo, né? Então, se ele fizer assim, ó... Tchau. Tchau, Conorreo Vírus. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau. E não se esqueça, use máscara e passe álcool gel. Se cuidem.